Oi, eu sou a Angela, sou professora particular de inglês e queria contar um pouquinho do que eu tô fazendo na quarentena. Eu continuo dando minhas aulas online, mas o que mais me satisfaz é fazer as fotos da minha janela para o meu blog. Eu tenho um blog que fala sobre a natureza e como eu não tô podendo fotografar a natureza na cidade, então eu fotografo da minha janela todos os dias.